Eu me chamo Tuliana Cavalcante Mendes, sou de Humaitá, Manaus. Estou há 10 anos já na Romanel. E a minha história com a Romanel, a partir daí só foi crescendo, crescendo. Já conquistei, já conquistei bastante coisa, meio de transporte, a minha própria loja. E eu tenho a conquistar muito mais com a Romanel. Para muitas pessoas foi difícil o momento da pandemia, né? Mas para mim foi o melhor momento, eu vendi muito mais. Eu não penso em subir na vida sozinha, penso em ajudar os próximos. Tem muito cliente minha que era cliente de Tom, agora é consultor como eu. Então, eu estou muito feliz porque esse ano foi um momento difícil para mim. E essa viagem para mim chegou no momento certo.